Mano, isso é o João, vale a pena na mesma. Muito bem. Olha aí, já está contente de esfregar as mãos. O jogador da Liga NOS com mais golos de cabeça até agora é Rodrigo Pinho, Taremi, Joel Tagan ou Seferovic. Pensa bem, João. É um avançado. Claro. É um avançado. Alto. Já está, Abel. Já está? Seferovic. Seferovic. Lionel a boa na cabeça. Não é o Seferovic, Lionel. Há umas dúvidas. Para mim é o Cois, é o Joel Tagu. Eu acho que é o Sefer, por acaso. Muito bem, vamos à resposta certa. Tónio Pereira, 1-0 para ele. Calma, Manista. Ainda bem que não ficou a ideia do fora. Ainda bem que não foi o Seferovic. Eu também fui o Seferovic. Eu também fui o Seferovic. Eu também fui o Seferovic. Vamos à segunda. Qual é a equipa da Liga com mais golos de fora da área até agora? Famalicão, Boa Vista, Sporting ou Sporting Braga? Exato, só te rires. Se quiser, dá-lhe uma dica. Já passou os 5 segundos, Miguel. Olha, vou para o Alfa Malicão. Muito bem, a resposta é A. João, arrisco-me a dizer... Atenção, eu não sei que não vi as respostas, mas arrisco-me a dizer que se eles tivessem muitos golos de fora da área, era coisa para o João Pedro Sousa ter lá ficado. Acredito. Alguém tem outro palpite? Eu ia para o Braga. Eu também ia para o Braga. Maniche. Ou Boa Vista, se calhar. Maniche. Eu acho que é o Braga também. Muito bem, resposta certa é... António Pereira, 2-0 até agora. Se isto estivesse a valer. Não, mas dá a valer. Eu ia ter feito isto. Vamos à terceira. Maniche, faz-te de ajudar o João Marcelino, ele não pode errar as quatro outra vez. Mas esta é que também não sabe. Vou tentar, vou tentar. É conversatória para a seleção A, menina, há uma jogadora nascida em 2003. Quem é? Kika Nazaré, Andréa Jacinto, Alicia Correia ou Telma Encarnação? Não faço a mínima ideia. Este não faço a mínima ideia. O Maniche devia ser castigado. O que fazia? Isto é comportamento anti-disputado. Vamos, 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 vamos aí para Andréa Jacinto. Muito bem, João Marcelino bloqueia Andréa Jacinto. Alguém sabe? Não faz a mínima ideia. Não é Kika? Não. Não? Só não sei. Kika não é. Vamos à resposta certa. Kika não é Kika não é Kika não é Kika não é Kika. Isso é que ele gosta. Isto é o ponto bom. Isto é o ponto. Mas olha que eu vou encontrar aqui, não fico nada abalecido, pá. É que ele começa a se rir e depois nem eu consigo continuar. Anda lá, mete lá a dor. Vamos à última. Mani, estejas a ajudar o João. Já estou a chorar. Não posso, não posso. Eu ajudava que eu goste. Não posso, também não sabes. Qual é a equipa com mais pontos conseguidos nesta edição do Campeonato de Portugal? Sporting Braga B, Torriense, Estrela da Amadora ou Vitória? Mais pontos conseguidos. Eu sei. Não podes dizer, António. Este eu acho que também sei. E o João acho que também não sabe, não é? Eu acho que sei. Com mais pontos? Sim. Eu acho que é o Torriense, mas às vezes eu não estou a pensar. Vai a ver. Olha o Torriense. Resposta B, para bloquear. Acho que é o Vitória. É o Vitória. Eu acho que é o Vitória. Não, faça um percurso limpo. É o Vitória. Eles vão empenar. O Mani, isto vai, vai, vai. Resposta certa é... Ah, eu moro. Olha. Uma noite de alegria. Apsa E Apsa E Apsa E Apsa E highs E a uma noite de alegria. E a 70 E aí